Foco o veículo aí! Eu entendo a nave espacial Optando na viagem com a ilusão Diferente de tudo o que já fiz Eu me sinto um animal Eu me sinto um animal Transformaram minha vida no inferno astral Eu fui embora, mas não me julgue tão mal Eu entendo a nave espacial Optando na viagem com a ilusão Diferente de tudo o que já fiz Eu me sinto um animal Eu me sinto um animal Mais uma vez eu me encerrei O que era certo eu errei Mais uma vez eu me encerrei O que era errado eu acertei Um animal Eu me sinto um animal Eu me sinto um animal Eu me sinto um animal Como ela morra eu acertizo Mas eu me sinto um animal